O Livro de Deus O Livro de Deus O Livro de Deus E as folhas darão Para os filhos do Rei Saúde que não vindará Saúde que não vindará Oh, cidade de luz Onde noite não há Lá irei encontrar Eu pensei Meus queridos de aqui E também meu Jesus Na cidade de glória e de luz Ó, doce povo de celeste e fulgor Quando os salvos da glória Ao lado de Deus Nesse lar tão feliz Irei para sempre morar Irei para sempre morar Oh, cidade de luz Onde noite não há Lá irei encontrar Eu pensei Meus queridos de aqui E também meu Jesus Na cidade de glória e de luz Amém 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 Amém